Salmo responsorial Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos Seu povo e Seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos Seu povo e Seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos Seu povo e Seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Amém. 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 Obrigado.